Não me chame de meretriz. Atrevida. Meu pai, não brigue com a noiva. Nenhuma puta me trata assim. Venha a calma, seu Santiago. Essa é uma meretriz. Meu pai já morreu e ninguém mais tem o direito de bater na minha casa. Você sempre colocou. Querem. Não vê que estou ocupada. O sargento, meu, não faz isso para estragar a menina. Bate. Gostosa. Você é a mais brava de todas que eu peguei. Por isso que eu sou louco por você. Cuda, não devia ter filhos. Aventura, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com o senhor. Não vou acabar com o senhor. Você pode falar o que você quiser. Calma aí, morro. Calma, calma, meu Deus. Calma, amor. Cereclips. Vista-se. Cubra-se. Suja. Te faça morrer afogada nas tuas lágrimas. A mãe não te ensinou nada. Te desafiou junto com ela. Você... Você não devia ter nascido. Eu não posso mais viver com você. Eu quero o divórcio. Você sabe. Você não vai me obrigar a servir o marido infame como tu. Eu vou te mandar pra cadeia, Ana. É um delinquente. Limpa a sua boca antes de tocar no nome do meu filho. É delinquente. Preta. 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 Preta, por favor. Preta. Negra, ordinária. Sabe onde é o seu lugar? O seu lugar é na cadeia. É o seu lugar. Por isso que esse menino nasceu assim, ó. Atroz, tudo esse jeito. Porque ele tem teu sangue. Teu sangue de barata. Uma golpistinha, ordinária, na minha opinião, hein? É louca daqui porque ela é perigosa, hein? Vai que ela resolve chamar os amiguinhos dela, manda destruir. Cadê essa boca, Bárbara? Cadê essa boca, Bárbara? Cadê essa boca, você? Não, se o senhor quiser, pode verificar. Foi ela. Criminosa. É você. É só a mãe de robô. É ela, amor de Deus. Olha, desiste, sua bola, hein? Desiste, que ele sabe. Foi chantagem, foi chantagem. Chantagem é você. É isso. Agora que ela dá um tapa como ninguém, isso é verdade. Vira a mão de mim. Você se fez passar por minha amiga para dar em cima do meu marido. Felicia, não é nada do que você está pensando. Minha? Ele não suspeitou de nada. Você é tonta. Você me solta. Você me solta. Você me solta. Você me chama de brega. É. É o que você é. Brega. Brega. Sorrinha, é chique. Ser chique é o quê? É correr atrás do meu marido? É. Solta meu cabelo. Você não pode ir comigo. Segura, segura. Segura aí, segura. Espera aí. Segura. Inveja de mim. Inveja? Mas olha só o que eu penso de você, Beatriz. Ah, se você quiser, você pode ficar com gás, porque vocês dois se merecem. Alicia. Vou te dizer o que eu penso dessa fita, Beatriz. Sai da minha casa. Sai da minha casa agora. Forra daqui. Eu te abriguei na minha casa? Por quê? Você sempre teve tudo o que eu queria, Clarice. Você casou com um Dante, um homem maravilhoso, que você nem soube segurar. Por que aí você fatura em dólares e euros? Odeio você. Eu não tenho barriga e leilão. Nunca mais abre essa boca.